Minuto AMM no ar! Grupo de Trabalho da Reforma Tributária irá ouvir prefeitos mineiros em encontro com a AMM em Brasília na próxima semana, ocasião em que acontece a Marcha à Brasília em defesa dos municípios. O presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius, em conversa com o deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador do grupo, destacou a importância de se ouvir os prefeitos para que seja formatada uma reforma justa. São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, é o município de número 791 a afiliar-se à AMM. Mais um recorde da associação. Tudo pronto para o AMM nas Micros em Ponte Nova. Amanhã, terça-feira, dia 21, o evento acontece em parceria com a ANVAP e a AMAM. Até o próximo Minuto AMM! Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Amém.